Alguém veio me dizer Que esse amor é proibido, é caso perdido, é que não destrata E pra não me arrepender, o melhor pra mim é esquecer você Ninguém consegue entender que amo você acima de tudo Sou capaz de sofrer, pra não te perder, eu enfrento o mundo Mas pra mim não me interessa, não dou conversa, opinião Quem sabe de mim sou eu, e o que já sofreu o meu coração Ah, quem vai decidir se eu fico ou não, com esse amor sou eu Ah, quem vai descobrir se esse amor é bom ou ruim sou eu Ah, quem vai decidir se eu fico ou não, com esse amor sou eu Ah, quem vai descobrir se esse amor é bom ou ruim sou eu Ninguém consegue entender que amo você acima de tudo Sou capaz de sofrer, pra não te perder, eu enfrento o mundo Mas pra mim não me interessa, não dou conversa, opinião Quem sabe de mim sou eu, e o que já sofreu o meu coração Ah, quem vai decidir se eu fico ou não, com esse amor sou eu Ah, quem vai descobrir se esse amor é bom ou ruim sou eu Ah, quem vai descobrir se esse amor é bom ou ruim sou eu O que já sofreu o meu coração é bom ou ruim eu Legenda Adriana Zanotto